Encontrei aqui perdido esse álbum com cartões de embarque de empresas aéreas. Achei interessante porque hoje praticamente não existe mais cartão de embarque, né? Mas algumas empresas já deixaram de existir, outras existem, mas mudaram de nome. Por exemplo, a TAM, que hoje é a TAM. Transbrasil, que não voa mais. Aqui é outro cartão de embarque da Transbrasil, infelizmente o tempo trouxe esse mofo. Aqui é da American Airlines, voou quando eu fui para Chicago. Datan, hoje é Latan, se juntou com a lã, né? Varing, outra empresa que já não voa mais. Mais da TAM. Ticket de mala da American Airlines, da Varing. Essa aqui é de outra que já mudou de nome, hoje é a Vianca, o Xané. E essa aqui é uma da Trip, em um voo para Mossoró. Na época, havia voo para Mossoró. Não dá muito para ver, mas aqui no cartão da mala você pode ver melhor. MVF é as... não sei como é que se chama no código de aviação, mas são as letras que representam a cidade de Mossoró. O Xané. Aqui o cartão de embarque da Trip, que fazia a linha Recife-Mossoró, Mossoró, Recife. Esse tá um pouco mais... Na verdade não era Recife-Mossoró, não. Tô vendo aqui, era Natal-Mossoró, Mossoró-Natal. Da Gol. Vara aqui. Aqui é da Aerolíneas Argentina. O próximo mais interessante, realmente, é essa de Mossoró. Aqui. Porque primeiro o voo não existe, a companhia também não existe mais. E esse cartão diferenciado da Oxané. Infelizmente não tive da VASP, mas consegui ainda ter esse aqui da Trans-Brasil. Bom, é isso. Um videozinho só para descontrair um pouco. Se você gostou, se inscreve aí no canal. Me ajuda aí a crescer. Obrigado.